A gente tá com carinho, fica preocupado na defesa do Bugri. Aí não, coloca essa bola na área, tem subida a bola, passa a direita do gol do Thiago. Na boa oportunidade, subiu sem marcação nenhuma, Bugri. Bola esticada aqui na esquerda, domina o camisa número 10, Caio. Toca curtinha, Gabriel, na batida, bola explodiu no travessal, tem sobre, é gol! Gol! Matheus, posse de bola do Bugri, tem disputa na esquerda. Davidson, coloca essa bola na área, que boa chance, ótima defesa! Quem vem pra bola? Aí não, na batida, bola passa por cima do gol. Tiro de meta para o Guarani. E agora, inverte essa jogada. Na esquerda, carrega com Guilherme Souza. Tem lançamento, lançamento é bom, chega bem a defesa, deu um toquinho! David Braga! Gol! Renan, encara a marcação. Bagé, levanta a cabeça, coloca essa bola na área, atenção, o lance é bom. Vem David, essa bola sobra de primeira, bateu o goleirão. Renan. Curtinha, Matheus. Tem lançamento pra dentro da área. Não corta a defesa, tem sobra, batida bateu pra fora. Pra dentro da área. Bola procurando o Felipe. Caio, no domínio, tem batida, tem sobra, essa bola acaba saindo. E o escanteio, Zil, é o Campeonato Paulista Sub-20, vem bola na área. Tem subida! Essa bola pra fora com bastante perigo. Eu tinha avisado, hein? Ele, faz abertura na direita. Rainan, levanta essa cabeça, toca com Bagé. Tem um bom momento, tem batida. O contra-ataque, Matheus Arjuna. Tem sobra, carrega essa bola. Giovanni Moraes invade a área na batida. A marcação chegou. Disputa. Na boa, David Braga. Coloca essa bola pra dentro da área. E que defesa do Thiago Galice.